Música Viaturas chegando na delegacia de polícia são um sinal de que mais uma operação foi realizada. O objetivo é retirar das ruas armas, drogas e suspeitos. Frequentemente a polícia militar realiza ações como esta. Em Ponte Nova neste ano, 13 homicídios foram registrados. A maioria deles motivados por acerto de contas entre facções criminosas que querem o controle do tráfico de drogas. A operação, denominada Batida Policial, até o momento já cumpriu sete mandados de busca e apreensão. Ela acontece em Ponte Nova e em mais 13 cidades que fazem parte da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar. Dados preliminares da polícia informam que até o momento uma mulher foi presa, além de armas e drogas. Entre as pessoas apreendidas em cumprimento de mandados de prisão está uma mulher foragida da justiça e que teria envolvimento com o caso das sete mulheres, quando em abril deste ano a PM apreendeu homens e mulheres suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Outros suspeitos foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar os casos. Até o fechamento desta matéria, havia o registro de um tráfico de drogas em Ponte Nova e outro em Acaiaca.